Música 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 Encontre um caminho para o esgoto Música 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 Você tem bateria aí tio? Não, né? Vixe, de novo. Tomara que não se use a bateria. Oxê! Aconteceu. Ninguém gosta de Outlast, é? Ai, ai, ai. Levanta, tio. Vou passar uns aqui mais escuros. Eu vou no claro. Estou sem bateria. Estou sem bateria. Caderninho aqui. Uma pasta, um arquivo. Literalmente um arquivo. Essas caixas não tem nada? Não tem nada. Não tem nada. Esse menino foi despedaçado lá. Fudeu mesmo. Estou sem bateria. E aqui eu preciso de... Um... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita porra Mati Eita porra Eita porra Eita porra Oi Eita porra Eita porra Minha O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 merda, caralho, cadê ele? o tráculo é mais fácil que tem e criar dificuldade no escuro fode o jogador jogador vai jogar você mal consegue ver essas porra e a bateria vai que nem água cara, é que é um bagulho não consegue enxergar a porra de um lugar aqui no jogo nem se esforce pelo menos dá uma pista onde tem que ir foda foda espira pode ligar né ah sério mesmo? você vê aqui só vai bater em mim só vai bater velho não é? não é? não é? não é? não é? não é? é? é isso? Talvez se eu não comecei do lado. Mera Roscas não, caralho, salvando, estou até vendo, está correndo, levando para a armadilha, um escuridão para cozer com tudo, vou acabar com a minha bateria, oxe, entendi, alcance o andar terra da ala masculina, e aí eu penso que é fácil, como é que eu embolquei o caminho, porra essa porra logo, a gaga, a gaga, Não é doia É só bateria. É só bateria, é só isso. Nunca, nunca essa porra, oh meu Deus, cadê? Nunca acho uma porta aberta, sempre trancada. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso demora demais para descobrir com a porta aberta ali, mano. Não, 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 não. Jesus Christ, socorro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não... Vixe lá. Se ele chegar bem em cima, vou botar um aparecimento aí. Acho que ele tá de novo, porra. Vixe lá. Aqui tá. Brancado. Agora, como é que aguenta ele? Nossa. Vai, você vai se dar mal. E aí? Que sacanagem, mano. Nossa. Oh, imbecil. Tudo no bagulho. Oh, puta que pariu, tio. É aqui. Vai, tio. Tá onde? Que sacanagem, mano. Fecha o bagulho. É não, caralho. Gruda, não solta mais, mano. Fecha o bagulho. Fecha a porra da porta, mano. Que merda, velho. Vai, 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 mano. Caralho, merda. Que porra, velho. Vai, 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 vai. Oh, meu Deus. A primeira pessoa é uma aposta para isso, velho. Tô muito em cima, câmera, vai. Vambora. Fecha. Aqui. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Vamos lá. Dois. Pula, caralho! Caralho, velho! Sufoco! Vamos lá! Você não pode escutar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Só tem maluco aqui, mano! Já achei! Quem está lá? Você não é um deles, né? Como você está? Rápido! Vá para o maluco, se você quiser viver! Oh, maluco! Porra, velho! Ah, porra! Caralho, é o cara do padre de merda, não é? Ah! Isso é rápido! Isso deve ser... Peraí essa aula! Vamos lá, meu parceiro! Um aperitivo com o Martini... Um bom bate-papo! Hum? Eu tenho um pouco de confab... Blá, blá... Que porra de... 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 Quero... Ah... Pode ficar mexendo na câmera pelo menos, hein? Toda vez que ele tenta fogo, ele é pego, velho! O que é? a saída é ali, é que eu tenho que pegar esse elevador aqui E aí Bem, então... Muito obrigado por vir. Vamos começar a consulta. No momento, só um minuto, um... Um segundo, um... E... Não movimentos. E... E nos dá um momento a conversar. Você sabe, eu estou preocupada com o tempo que você tem com o padre Martin. Eu sei, eu espero que você não tenha deixado ele confusar você com todo esse... holier-than-thou, bíblia-thumping. Não é ofendido ao homem, mas eu às vezes me preocupo. Ele pode ser um pouco. Não é um pouco. Mas não é um problema. Mas não é um problema. A gente se torna a Deus ou tudo mais. Deus morreu com o gualdsme. Vamos ao mais concreto. Você tem que roubar Paulo. E, Peter, não há outra maneira. O morte é o simples forma. Mas o que acontece quando o homem é morto? O homem é um problema. O homem é um problema. E é o que eu quero fazer. A gente faz você... Búi. Não! Você está me questionando. Você está pedindo atenção? Não, não há essa coisa. Nós somos tão frutos do que eu fizer. Não, não tem nada. É bom dinheiro. Não dá dinheiro. Nós consideramos o consumidor que não precisa fazer a produção. O que é isso? Isso vai vender sua vida. Olha, eu estou com o dedo de fora da mão. Vamos lá. É simples assim? Porcão, pega a câmera logo. Salvando. Como é que eu vou sair daqui, cara? Agora fodeu, hein? Vamos lá. 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 Obrigado.